Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Bran e você está assistindo o EDR, a casa da vanguarda do Heavy Metal, e dessa vez no número 4 a gente vai falar da banda sueca Avatarion, e teremos a participação especial do Renato Trevas da Azul Limão, que é ele que vai bater bola comigo falando dessa banda. E antes da gente falar do assunto principal, vamos dar uma recomendação de som do cacete, dessa vez é a banda de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, chamada Inanimália, a galera que se formou em 2016 aí pra fazer um Death Metal melódico, esse ano vai lançar o álbum intrínseco e disponibilizar agora no canal deles o single Butterfly, confere aí o som deles. Então vocês conferiram o som aí do Inanimália, e agora vou passar pra vocês o bate bola que o Trevas e eu fizemos sobre a banda sueca Avatarion, se liga aí. Então galera, eu estou aqui com o Renato Trevas, vocalista da Azul Limão e Elder's Raid, ele que também tem o blog Cripta das Trevas, que aí na descrição vai ter o link pra você assistir, ler, né, as peripécias do nosso Trevas. Brother, vamos falar então de Avatarion, essa banda sueca que você gosta tanto, eu escutei também, achei maneiro. Conta pra mim como é que surgiu esse projeto, Trevosa. Então, o baixista e dono do Candlemas, o Leif Edlin, que é o cara que compõe tudo do Candlemas, lá pro 2012 ela anunciou o fim da banda, né, uma das principais bandas suecas, inclusive, de todos os tempos. Pô, me amarram em Candlemas, cara. Pô, o Candlemas é do caralho, é foda, tem que ver eles ao vivo ainda. E meio que eu acho que pra garantir um pouco a aposentadoria dele e pra continuar brincando de compor, ele resolveu montar um projeto, que é o Avatarion, com o produtor dos últimos discos do Candlemas, que é um cara chamado Marcos Didel. E, na verdade, a ideia dele era fazer uma versão um pouco mais anos 70 do Candlemas e com o Michael Akerfeld, do Opeth, como vocalista e ajudando ele nas composições. Porra, ia ser sinistra, hein. Só que o cara do Opeth ficou ocupado pra caralho, o Opeth tá gigante, né. Então, ele pulou fora, antes mesmo de começar o projeto. O Marcos Didel, então, assumiu, falou, eu vou tocar a guitarra e eu tenho uma pessoa certa pra cantar isso. É minha esposa. Caraca! É, meu portinho é puro aí na banda. E chamou a mulher, cara, e a mulher canta pra caralho, é fodona. E o que que acontece? Eles fizeram o primeiro disco, que é auto-intipulado, com esse nome horroroso, Avatarion, que eu não sei de onde é que eles tiraram essa merda. Não confundi com Avatar, a banda, acho que americana, não sei que tá fazendo sucesso agora. E o que que acontece? Esse disco aqui, ele tem muita cara do Candlemas. Muito. Parece um Candlemas com alguns elementos dos anos 70 e com a voz feminina. Ou seja, do um zão total, né? Do metal... Isso aí. 100%, né? É. E o que que acontece? Com músicas longas, tudo mais. Mas até aqui a banda era um projeto ainda. Era só um projeto, era uma brincadeira. Não era uma banda, efetivamente. Nem acho que tinha saído o turnê, nem chegou a sair em turnê nesse disco aqui. Mas tem muita coisa boa. Tudo lançado pro Brasil, tá? Todos os quatro discos deles. Que foda, hein, cara? E vamos até aproveitar desse primeiro álbum aí. Vamos tocar um trechinho da Bonnie Flower pra galera conhecer um pouquinho o som da banda. Então, cara, depois desse primeiro álbum que você contou a historinha, como é que foi o segundo álbum deles? Então, o que acontece é que o Candlemas foi à volta dos que não foram, assim. O cara anunciou o fim da banda com o Psalms for the Dead, que seria o último disco da banda. E logo em seguida reativou a banda com o Max Levin no vocal. O cara que cantou até o Face in the Animal com o Malmich. Cantou no Therion. E mais uma porrada de banda. Não, e abrir um parênteses rapidão naquilo que você tá falando. Tanto é que muita gente deve ter perguntado nisso quando a gente tava falando do vídeo, que o Candlemas parou. Aí, de repente, o pessoal fala assim, pô, o Candlemas não fez aquele disco foda com o Tony Iommi? Pois é, né? O disco deve botar o... O deus do riff lá, né, cara? O outro miram, cara, que deve ter sido uma coisa que deixou, assim, o Lee Ferdinand falando, pô, eu posso morrer depois dessa. Pois é. Mas isso aí veio depois, porque... Fechei o parênteses aqui. Nesse meio tempo, eles gravaram alguns DPs com o Max Levin no vocal. E o que que acontece? Aí o Avatar, o cara, ficou meio pra segundo plano, né? O cara ficou meio broxado com o projeto dele. Por quê? Ele reativou a banda do coração dele, o Candlemas. Então, Girl with the Raven Mask, é um disco meio que, de transição, assim, você vê que ele parece um disco de lado B, caído, do Candlemas. Não é o melhor disco do Avatar, é um disco até que me decepcionou bastante na época. Tem lá seus momentos, mas você vê que tem uma crise de identidade aqui, cara. A banda, na verdade, já não é mais o donzão do primeiro. E também, sei lá, não tem nada, assim, tão... que chame tanta atenção, assim. Talvez a melhor música seja essa aí que você vai anunciar, nossa amiga Pearls and Coffins. É, isso aí, acertou a Pearls and Coffins. Inclusive, tem um fantasma atrás de você aí, querendo te pegar aí, com a porta abrindo sozinha. Mandando o Pearls and Coffins aqui, ó. Então, depois que o cara perdeu o foco aí, porque ele voltou no Candlemas, como é que foi aí para o Avatarion? Como é que eles fizeram aí para manter esse projeto? Então, o Marcos, ele continuou amigo, o guitarista e produtor, continuou amigo do Leaf, continuou produzindo o Candlemas, e até participou de um outro projeto do Leaf Edlin, que é o The Dooms of the Kingdom, que é com o vocalista Do Wolf, uma banda alemã de metal tradicional do caralho, que é um projeto mais metalzão. E aí, o que acontece? Ele já estava se sentindo à vontade de começar a compor mais com a esposa dele, com a Jeannie Anne, que também você vê uma clara evolução dela do primeiro disco para os outros discos. Eu não sei se ela teve alguma coisa, eu não consegui achar nada sobre ela cantando heavy metal antes do Avatarion. Aqui, cara, já você vê uma banda tomando uma cara meio de retro rock, meio anos 70, junto com o Green, com composições majoritariamente do caralho. O que eu reparei, né, só para te fazer um parênteses, eu reparei que eles botam, às vezes, uma parte pesada, né, e quando entra com o vocal dela, às vezes, é um outro ritmo, assim, Segura. É muito louco o som do cara. Sim, sim, que é uma coisa que tinha bastante no Teno, né, mas aqui eles estão aproveitando essas partes mais calmas, mais dinâmicas, assim, para introduzir, por exemplo, algumas coisas com órgão, para dar aquele clima meio anos 70, meio viajante. E isso começa a aparecer aqui. Esse disco, que é o Hurricanes and Halos, foi bastante bem falado na época, ele, às vezes, tem uma cara de Deep Purple e um Rara Hippie em alguns momentos. Ou seja, ele tem aquele elemento boom, mas ele já começa a pegar um pouco de classic rock, retro rock. Muito bacana, e tem uma musiquinha, eu acho, para tu anunciar aí para a gente, desse disco também. The Starless Leap, né, cara? Starless Leap, vamos mostrar um trechinho para a galera aí, para a gente depois arrematar com o último álbum. Bem, teve esse álbum aí, o terceiro, que eles já deram uma recuperada no som deles, mas e esse último álbum de 2009, Trevas? O que aconteceu com o som da banda? O que você acha desse álbum? Eu acho que esse aqui, que é o The Fire I Loan For, também lançado aqui no Brasil pela Shinigami, uma edição, aliás, está bem bonito. Eles já deram, cara, assim, a banda parece que achou finalmente o som dela fazendo o corte da relação com o Candlemas. Isso aqui já não parece mais um Candlemas parte 2. É uma banda buscando uma identidade bem própria e que funciona muito bem, com elementos que vão do progressivo, com coisas que parecem até Pink Floyd ou até Marillion antigo, mantendo essa pegada dark, sombria e, cara, com a performance vocal da Ginny Ann Smith, que eu diria que é das melhores, se não a melhor performance vocal de 2019. Então você já pode dizer que esse disco é o Avatário? É o Avatário, daqui pra frente eu acho que eles vão seguir essa linha. Não é um corte total do que a gente viu nos discos anteriores, mas parece a consolidação de uma cara própria, cortando um pouco o cordão umbilical com o Leaf Edlin e com o Candlemas. Não que ele tenha ficado de fora, não, cara. Ele ainda compõe das nove músicas, tem três que ele assina, que, aliás, ganharam versões num EP que o Candlemas lançou também ano passado. Porcelain School e Stars and Moves, se eu não me engano, elas ganharam edições num EP que o Candlemas lançou com o vocalista atual do Candlemas, que é também o vocalista do primeiro disco do Candlemas. Esse aqui, cara, é o disco definitivo do Avatário até agora e um dos melhores discos de 2019. Não deixem de escutar que tá do caralho. Muito foda. Então esse é o teu disco favorito, né, brother? Agora o teu vídeo chegou a sumir um pouquinho, mas o áudio do teu tá tranquilão. Renato, muito obrigado aí pela participação, pela moral aí com a gente aqui no EDR. Eu que agradeço, cara, a participação aí, o convite. Uma honra aí de estar podendo trocar umas ideias contigo nesse programa novo. Aliás, programa novo não. Tem um enfoque novo do programa que já tinha. Show de bola, brother. E eu agradeço muito a gente poder mostrar pra galera essa banda Avatário aí, que tá consolidando o seu som. E pra fechar, né, brother, além de despedir aí do Renatinho, vamos botar aí uma faixa desse último álbum, um trechinho, que é a faixa HubCon. Então, beleza. Valeu, Renatão. Valeu, meu camarada. Grande abraço. Sucesso. É isso aí, galera. Vamos encerrando mais um EDR. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, clica no sininho e dá aquele joinha maroto pra ajudar o nosso trabalho a crescer ainda mais e a gente produzir mais conteúdo pra você. Então é isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho